E muito bem, senhoras e senhores, encontrei ele, olha só, o primeiro notebook com chip Snapdragon X Elite rodando no Windows 11 ARM, que eu coloco as minhas mãos, esse é o primeiro que eu tô conhecendo de perto aqui na Computex 2024, esse é o Asus Vivobook S15, com tela de 15 polegadas, que acaba de ser lançado e nesse vídeo eu vou fazer um hands-on e mostrar pra vocês o que eu puder sobre esse notebook inclusive a gente tá num espaço aqui da Asus que eles estão mostrando todo o conceito e o design da linha Vivobook que assim, é uma linha intermediária, abaixo da linha Zenbook, mas vamos lá, vamos conhecer todos os detalhes Então vamos ao nosso hands-on do Vivobook S15 e eu também vou testar algumas funcionalidades de inteligência artificial desses Copilot Plus PCs, né, essas novidades aí que a Microsoft apresentou Então aqui a gente tem um geralzão desse notebook, como eu já comentei, o Vivobook é uma linha intermediária A gente tem uma tela aqui de 3K, 120Hz OLED, mas ela não é touch A memória vai até 32GB, LPDDR5X, 8.448MHz e até 1TB de armazenamento Ele é super fino, menos de 15mm, super leve também, 1.4kg Esse notebook aqui tem Wi-Fi 7, aqui ele fala um pouquinho sobre as conectividades Duas portas USB 4.0, duas 3.2 tipo A Gen 1, uma HDMI 2.1 e um conector de áudio, além de um slot para cartão micro SD E o grande destaque que tá aqui, ó, o Snapdragon X Elite Então vamos lá, esse é o meu primeiro contato com o Snapdragon X Elite Essa CPU do Deca Core, são 12 núcleos, rodando aí num clock de 3.42GHz, segundo o gerenciador de tarefas É a Orion, a CPU, com cache L1 de 3,4MB, cache L2 36MB Memória RAM 32GB, 8.448MHz Um SSD de 1TB aqui da Samsung, Wi-Fi 7 A NPU Hexagon, responsável aí por muitos processamentos de inteligência artificial E a GPU Adreno, que eu também tô curioso pra saber o desempenho dela em jogos, né E aqui ela tá rodando com 16GB aí de memória compartilhada O grande diferencial dessa máquina e desse chip é a autonomia de bateria E aqui, segundo a ASUS, eles estão prometendo até 18 horas O que é bastante pra um notebook Windows E eu tô bem ansioso pra testar pra valer Infelizmente aqui eu não posso rodar nenhum benchmark Eu não posso fazer teste de bateria Mas eu posso mostrar pra vocês o que esse PC com o Copilot pode rodar, né Então a gente tem aqui o Copilot, eu posso perguntar alguma coisa aqui Ó, vou perguntar o que ele sabe sobre esse notebook Ó, perguntei aqui O que você sabe sobre o VivoBook S15 da ASUS? Ó, demorou um pouquinho, mas ele trouxe a resposta completa aqui Listando as especificações técnicas Então o Copilot a gente já conhece Mas vamos pro que a gente ainda não conhece Tem alguns aplicativos que estão instalados aqui, ó Como o novo Paint com inteligência artificial Então você pode desenhar com um prompt ou transformar um desenho, né Aprimorar esse desenho Então eu vou digitar aqui, ó, um coelho voador E vou soltar aqui esse prompt pra ele criar uma imagem de um coelhinho voador Ó lá, criou o coelhinho voador aqui Ou eu posso fazer um desenho aqui e pedir pra ele transformar numa estilização diferente, né E o prompt também, ele vai gerar tudo isso, tecnicamente, né Rodando direto aqui na NPU Deixa eu puxar aqui o gerenciador de tarefas de novo, ó lá Ó os picos aqui na NPU Hexagon do Snapdragon Ó, eu vou mudar o estilo aqui, ó Do coelhinho, ó, pixel art E aí a gente vê que dá um pico de uso aqui na NPU Porque ela tá trabalhando e gerando tudo isso localmente, né Então esse é um dos exemplos A gente tem mais um exemplo que eles me mostraram aqui também Que são as live captions Esse é super interessante Porque, ó, apareceu uma barra aqui que é um overlay no Windows E aí eu vou abrir um vídeo nosso aqui Do YouTube, ó, tá aqui já o nosso unboxing aí do Sneaker X Eu tô falando em português nesse vídeo Aí o sistema começa a entender tudo que eu tô falando Traduzir pro inglês E vai me colocar essa legenda aqui em tempo real E eu posso colocar isso daqui, ó, onde eu quiser Então eu posso colocar aqui em cima do vídeo Então ele tá entendendo tudo que tá sendo falado no sistema Traduzindo e exibindo já na tela Digitando pra mim E como vocês estão vendo aí Até que tem uma certa precisão E também dá pra ver aqui, ó, o processamento disso, ó Que não tá consumindo muito da NPU não, né Ela tá ativa, mas não está consumindo muito nesse momento E aí a gente tem o recurso bem polêmico também Que é o Recall, né O Recall, tá aqui, ó Preview do Recall Que eu posso digitar alguma coisa aqui E ele vai buscar no histórico dos últimos dias Que ele vai registrando tudo aqui no Windows Parece que é em intervalos de 10 segundos E aí, ó, vou procurar aqui Taiwan Vai aparecer tudo que escreveu na tela sobre Taiwan E aí você pode também clicar num link Então, ó, por exemplo Isso aqui é tudo clicável Olha que louco Deixa eu procurar aqui Deixa eu ver se ele já pegou, ó Sneaker X, né Que eu acabei de mostrar aqui Olha lá, já tá aqui, ó Já tá aqui o vídeo Eu posso copiar aqui o link, ó Eu já vou pro vídeo, né Então você retoma aí De onde você parou, né Então, essas são algumas das novidades aí Desses Copilot Plus PCs Usando inteligência artificial No próprio dispositivo Então é isso, galera Esse é o VivoBook S15 da ASUS O que mais me empolga nesse produto É a autonomia da bateria Eu quero ver se ele vai durar 18 horas Quando eu puder testar Porque eu sei que vocês já estão comentando aí Não, mas cadê o benchmark? Cadê o teste? Mas aqui eu não posso abrir um Cinebench e rodar Eu adoraria fazer isso Mas eu não posso fazer isso Nesse momento Esse é só um primeiro contato Mas parece bem promissor A título de curiosidade Esse notebook Ele tá sendo apresentado aqui Em outras versões também Ali tem um modelo com Um novo chip Ryzen AI, né Da AMD Ali tem um Meteor Lake Da Intel Então eles estão lançando um notebook Com Snapdragon Mas também tem aí As variantes no mercado Então a gente vai ter bastante escolha E vai ser muito legal Comparar a autonomia de bateria E o desempenho desses chips Quando a gente conseguir colocar Esses notebooks lá na bancada Do Loop Infinito E aí, o que vocês acharam? Primeiro notebook com Snapdragon Aqui dentro Esse é o primeiro que eu coloco as mãos Mas tecnicamente São os primeiros aí Que vão ser lançados No dia 18 de junho E vai ter muito conteúdo sobre isso Aqui no canal Fiquem ligados Então é isso galera Eu me despeço de mais um vídeo Aqui na Computex 2024 Se você curtiu esse vídeo Deixe seu like Comenta aí o que você achou Dessa novidade E a gente se vê em breve Valeu galera E até a próxima